Papiando, nós queremos um quadro de estado de gestão, um quadro de como uma democracia está funcionando, que são os sete pontos principais aqui. Nós vamos fazer essa ruína que está passando aqui, então agora é uma parte de decisão e de atuação da senhora ministra Hoibourg. Nós vamos fazer essa ruína que está passando a pessoa, nós vamos fazer essa ruína, nós vamos fazer essa ruína que funciona. Agora que nós não podemos assumir a responsabilidade de tomar decisões malas, nós temos que pagar a consequência P. Então, nós vamos fazer essa ruína de cabeça. Não, então chega um momento, um momento que nós temos que sentir que a decisão está sendo malas, então agora nós temos que tomar conclusão. Então, nós vamos fazer essa ruína. Nós temos que fazer essa ruína, não? Nós temos que fazer essa ruína de um parlamento. Se isso é bom, quase todos os parlamentares não são capazes. A maioria não demonstra a ministra que sua decisão não está bem. Sua decisão está bem contra a Constituição, contra a lei, contra a segurança do governo do governo do governo do governo. Sim, vou mostrar isso, então. Só falta fazer essa ruína, que nós temos que pay espera. Mas, faz isso aí mesmo, o parlamento não mandaria que tome. a senhora ministra, traga em sua decisão. Nós nos apontunamos ao nosso rosto de órgão, nos respeitamos como pessoa, mas traga em sua decisão como mandatário, como toma, e não está bom. E tem consequências grandes e faz o impacto da comunidade. Agora, você coloca uma postura que diz, não, há muita, há muita, há muita, há muita correta, há muita falta. Então, agora não há problema. Então, o mandatário, o ministro, 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 o ministro e a Constituição da Bíblia, tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade do Estado. O Estado pode mandar casas, tem uma democracia atrás. O mandatário sabe que não pode mandar casas, mas não pode mandar casas.